Dia 2. O Plano. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a superfície do abismo. Gênesis 1 e 2. A palavra hebraica traduzida como sem forma é tou, tou, que é definida como uma desolação, deserto. Na versão King James da Bíblia, essa palavra também é traduzida como confusão, lugar vazio, nada. O ponto é que o Espírito Santo pode fazer uma criação gloriosa do lugar mais desolado. Ele também pode produzir uma gloriosa nova criação da vida mais desolada, confusa e vazia. O passo mais importante em qualquer jornada é o primeiro. Se quisermos chegar aonde estamos indo, devemos saber onde estamos. O senhor também parece deleitar-se em começar com aquilo que é sem forma e vazio. Ou, poderíamos dizer, ele gosta de começar do zero. Uma das verdades mais maravilhosas do cristianismo é que, quando vamos a ele, nascemos de novo e todas as coisas se tornam novas. Parte das boas novas do Evangelho é que em Cristo podemos começar tudo de novo. Não recomeçamos apenas algumas coisas, mas tudo. Quando o poder de sua cruz começa a operar em nossas vidas, somos redimidos, e o poder da redenção flui através de nós para redimir tudo em nossas vidas. Alguns tradutores traduziram sem forma e vazio em Gênesis 1 e 2 como caos. Isso também tem uma aplicação importante. Se o Espírito Santo tomou a terra que estava em tal caos e trouxe uma criação de tal beleza e simetria, ele pode fazer o mesmo com qualquer vida que lhe é oferecida. Independentemente de quanto caos nossas vidas estejam, ele não apenas endireitará tudo, mas também o tornará glorioso. Observando o Espírito Santo trazer ordem e novos começos para nossas vidas, podemos aprender muito sobre o Senhor e seus caminhos. Mesmo que comecemos de novo, não vamos cometer o mesmo erro de pensar que temos a sabedoria e o conhecimento para fazer isso direito. Quando nascemos de novo, passamos a conhecer nossa total dependência de nosso Criador. Isso por si só nos permitirá evitar as armadilhas à frente para não cairmos novamente nos mesmos erros. O apóstolo Paulo declarou, Porque, irmãos, considerai a vossa vocação, visto que não houve muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as coisas vis do mundo e as desprezadas Deus escolheu, as coisas que não são, para que anule as coisas que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. 1 Coríntios 1 26-29 Cada novo mover de Deus na história da igreja começou com aqueles que realmente não sabiam o que estavam fazendo ou para onde estavam indo. Como Abraão, eles tiveram que deixar o país que tinha forma e substância para buscar a Deus em um lugar que ainda era sem forma e sem definição. Assim como Paulo teve que ficar cego no natural para poder ver no Espírito, nós também devemos nos tornar vazios de nossa própria visão antes de olharmos para Ele. Porém, o Senhor não nos deixa nesse estado, mas começa a nos mostrar o que Ele está construindo. Então Ele pode nos dar os planos para a mansão que Ele quer que acrescentemos à gloriosa cidade que Ele está construindo. No início de nossa jornada, devemos entender que não estamos apenas seguindo um curso aleatório, mas faz parte do plano dEle para nós. A princípio tudo parece sem forma e vazio, mas conforme seguimos o mover de Seu Espírito, uma bela criação, nossa nova vida nele começa a tomar forma. Na verdade, o plano de Deus para nós é tão abrangente que Ele nos conhecia antes da fundação do mundo, e nosso chamado era conhecido naquela época. O alicerce de nosso propósito é que nos tornemos conformes à imagem de Jesus Cristo, que nos tornemos semelhantes a Ele e façamos as obras que Ele fez. Este chamado está sobre cada crente. Ele também deu a cada um de nós um papel muito específico a desempenhar em seu plano geral. Deve ser nossa busca buscar nossa parte em seu plano. Abraão pode não saber para onde estava indo, mas sabia o que estava procurando. Ele largou tudo para fazer parte do que Deus estava construindo. Essa também é a nossa busca, fazer parte do que Deus está fazendo. Enquadrando sua fundação Primeiro Parte das boas novas do Evangelho é que em Cristo você pode começar tudo de novo. Que área da sua vida você gostaria de refazer? Por quê? Segundo Deus transformará o caos de sua vida em algo glorioso. Onde você Quer que Ele comece? Terceiro Deus deu a você um papel muito específico para desempenhar em seu plano geral. Você está em busca para procurar sua parte em seu plano?